Ao te ver pela primeira vez, eu tremei todo Uma coisa tomou conta do meu coração Com esse olhar negro de menina Me fez nascer no peito esta paixão E agora não durmo direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos, perdidos meus Que vontade louca que eu tenho que ter lá comigo Calar sua boca bonita, um beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver E agora não durmo direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos, perdidos meus Que vontade louca que eu tenho que ter lá comigo Calar sua boca bonita, um beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver